Declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da terceira legislativa da 19ª Legislatura. Quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Senhoras e senhores, nós já encaminhamos para os seus gabinetes a ata da última reunião, a quem eu coloco em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Temos na ordem do dia hoje a discussão e votação do projeto de lei 234.6 de 2021. Cujo autor é o Governo do Estado. Nesta comissão, nós iremos relatar a seguir que trata-se de um projeto de relevância e importância. Por isso, esta reunião será de um único projeto, a não ser que os senhores tenham algum outro tema. Porque logo em seguida nós temos uma reunião conjunta das comissões de finanças, comissão de justiça e também trabalho e serviço público. Então, eu passo a relatar aqui o projeto de lei, relatório e voto ao projeto de lei 234.6 de 2021, cuja emenda altera os artigos 2º e 4º da Lei nº 18.095 de 2021, que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado de Santa Catarina. Repetindo, o autor é o Governo do Estado. E a presente propositura, ela reforça que os recursos só poderão ser utilizados no atendimento das ações de combate à estiagem, vedada o uso para despesas de custeio. O projeto define que as contas deverão ser prestadas em 90 dias a contar do recebimento dos recursos renováveis por igual período, desde que atendidas as determinações, as condições pré-estabelecidas. O projeto, ele alcança sete municípios. Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmitos, Romelândia, Saltinho, Serra Alta e Sul Brasil. Por atender todos os requisitos formais, teve a admissibilidade aprovada por unanimidade, com emenda modificativa na CCJ, na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto também foi aprovado por unanimidade, tendo a emenda sido rejeitada. A emenda apresentada dispensa da outorga os usos de recursos hídricos de águas superficiais ou subterrâneas por captação ou derivação, para atender a necessidade básica da vida ou para atender ao pequeno agricultor individual. Eu uso nas pequenas propriedades rurais, independente de vazão ou consumo. E de outra alteração, flexibiliza também o prazo de 12 meses para os usuários de recursos hídricos se cadastrarem no sistema de outorga de água de Santa Catarina. Dispensando a apresentação de projetos e pagamento de taxa. Ou seja, ela complementa a ajuda aos atingidos pela estiagem na esteira do tratamento diferenciado, buscando no projeto de lei original e em consonância com o tratamento dado a pequenas propriedades rurais pela União. Passo aqui ao voto. Nesta etapa da análise legislativa, a Comissão de Agricultura e Política Rural deve fiscalizar as questões alinhadas à política agrícola estadual, ao desenvolvimento rural, tanto no que atinge a proteção de trabalhadores, a defesa da propriedade rural, assim como o apoio da máquina do Estado em promover o aumento de todas as potencialidades da produção agrícola. E aí, isto posto, entende-se que o projeto está alinhado aos requisitos do controle desta Comissão. Nesse sentido, entendo ser inquestionável a relevância social e o interesse público revestido na autorização para o repasse financeiro aos sete municípios catarinenses atingidos pela estiagem, mesmo após expirado os decretos de calamidade ou de emergência, bem como o texto de emenda busca a regularização do uso de recursos hídricos por parte de pequenos agricultores e pequenas propriedades. E, por essa razão, voto pela aprovação ao PL 234.6 de 2021 com a emenda aditiva de Lavra do deputado Valdir Cobalchini. Esse é o nosso voto, é pela aprovação. Coloco em discussão. Bem-vindo, deputado Moacir Sopelsa, que acaba de adentrar aqui a nossa sala de reuniões. Muito bem, muito obrigado, deputado Zé Milton, senhores deputados, vejo a deputada Malênio, o deputado Sareta também. Eu vim ouvindo no caminho. São sete municípios só que vão ser atendidos agora? Deputado Sopelsa, presidente. Oi, Marlene. É que, na verdade, esses sete foram aqueles daqueles que haviam se cadastrado, enfim, solicitado os recursos e que venceram, isso do ano passado ainda, e que venceram os decretos de emergência. E eles não tinham recebido esse recurso ainda. Então, os outros receberam aqueles 50 mil e esses aí não receberam. E, na maior parte dos casos, não foi por problema deles, foi por problemas de transferência do recurso, enfim, demora do próprio Estado. Então, não seria justo que esses sete municípios fossem prejudicados, já que os outros, que também tinham um decreto de emergência no mesmo período, passaram pela Laceca no mesmo período, receberam o recurso. Então, por isso é que foi feito esse... está se liberando esse eximido, aliás, garantindo que eles recebam o recurso ainda que o decreto tenha expirado. Mas eles estavam naquela lista daqueles municípios que haviam sido previamente aprovados naquela liberação emergencial de 50 mil por município afetado pela estiagem. Se eu entendi, deputada Marlene, os outros municípios não precisam esse projeto de lei porque receberam dentro da validade do decreto de emergência. E esses ficaram fora... Exatamente. Está bem? Está explicado. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Marlene. Obrigado, deputada Marlene, que relatou esse projeto lá na Comissão de Finanças. Segue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação aqueles deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. não havendo mais matéria a tratar, quero agradecer aqui a participação e a presença de todos os senhores deputados e senhora deputada e declaro encerrada a nossa reunião. e não se acessem e não se acessem